O nosso vídeo já vai começar, se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações, bora pro vídeo! Eita lasqueira rapaz, eita, lá vem Rosinha rapaz, minha formosura de mulher rapaz, eita Nossa Senhora! Oi Rosinha! Oi Severino, o que é que tu quer? Calma Rosinha, já vai logo agindo assim, desse jeito, calma! Fala lá o que tu quer, que eu tenho um bocado de coisa pra fazer! Tá, tá, tá bom, calma, Rosinha, eu não sei se você percebeu, mas eu tô caidinho por você Rosinha! Então Severino, então se levanta, que eu não quero pisar em bosta não! Eita Rosinha, tu pegou pesado hein! Ah Severino, não me amola não! Ô Rosinha, mas eu te amo Rosinha! Agora que tu ficou doido né, sai fora que eu nunca vou casar com você! Ó Rosinha, um dia eu vou conquistar você, você vai ver! Ah pô, espere sentado, porque esse dia nunca vai chegar! Eita Rosinha, que tu pegou pesado viu! Chega machucou aqui no fundo do meu útero! Pô, você vai ver se você não vai se apaixonar por mim? Pô, eu vou procurar a mãe Jurema agora, vou mandar ela fazer um trabalho tão forte, uma amarração tão forte assim, que vai fazer ela se apaixonar por mim rapaz! Ela vai ver só, eu quero ver se ela não se apaixona por mim! A mãe Jurema vai dar um jeito disso, pensa no trabalho que a mãe Jurema vai fazer! Tu vai ver, vem sozinho, eu vou agorinha atrás da mãe Jurema! Rapaz, hoje tô daquele modelo, liso, mas tô doidinho pra beber! Rapaz, eu vou lá chamar Severino Pinto pra beber comigo, pra ele pagar! Vou chamar ele agora, é isso? Oxi, quem já viu, eu se casar com Severino Pinto, oh, meu melhor, as coisas é melhor! Chegou em João Pessoa, humor diferente Uma rua retada que alegra muita gente A galera já sabe, Gerard já tá curtindo De quem eu tô falando, Severino Pinto O que eu tô querendo é uma brincadeirinha com essa danadinha O que eu tô querendo é uma brincadeirinha com essa danadinha Opa, mãe Jurema! Opa, meu filho, o que é que você quer? Oi, mãe Jurema, eu tô precisando que a senhora faça um trabalho aí pra mim, viu? Mas que trabalho é esse? Oi, mãe Jurema, eu quero que a senhora faça um trabalho Que é pra fazer a Rosinha se apaixonar por mim, quero ver Eita, meu filho, aquela dali eu já sinto A bicha é difícil Mas não tem nada que a mãe Jurema não faça não Vai depender do que você vai me pagar Oxi, pode você preocupar com o dinheiro não Que é dinheiro, não quer problema não, viu? Eu quero que a senhora faça aí a Rosinha ficar loucamente, perdidamente apaixonada por mim Eu quero um trabalho bem feito Mãe Jurema faz Mas esse trabalho vai custar caro Oxi, se preocupe com o dinheiro não, pai Que dinheiro não é problema pra mim não Desde que o serviço seja bem feito, viu? A senhora pode fazer o serviço Me diga aí quanto é que custa? 500 reais 500 reais? Pois pode fazer o serviço aí, viu? Pode fazer aí que eu quero a Rosinha apaixonada por mim, rapaz Mas o trabalho é à vista Bora logo me pagando e pro trabalho ficar bem feito Só vai se você me pagar agora Não, Mãe Jurema Vamos fazer o seguinte A senhora faz o trabalho, né? Aí quando o negócio se concretizar Que a Rosinha ficar apaixonada por mim Eu vou e pago pra senhora, né? Ah, não Mãe Jurema não trabalha assim não, meu filho Mas se não vai dar certo Ele tem que estar aqui na mesa de Mãe Jurema Mas eu sei essa fama sua de caloteiro que você tem por aí É o quê? É Fama de caloteiro Mas isso é um absurdo o negócio aí Que calúnia o povo ficar falando aí que eu sou caloteiro E a senhora não tem nada que tá dando ouvido pra esse público Que são tudo fofoqueiros Que gostam de ficar falando mal das pessoas Que eu tenho essa fama de caloteiro não Isso é um absurdo Ah, meu filho Você pode ganar qualquer um Mas Mãe Jurema já tá sentindo Ah, não Então tá certo, Mãe Jurema Então tá certo Então eu vou pagar, viu? Só que o meu pagamento aí Pega a maquininha que meu pagamento vai ser no cartão, viu? Não, não, não Mãe Jurema não trabalha assim, não Mãe Jurema só trabalha com dinheiro na mesa, meu filho Não, Mãe Jurema É porque eu não ando com dinheiro não Por conta dos assaltantes, né? E tudo Eu não gosto de andar com dinheiro, não Eu tenho dinheiro aí no cartão, né? Pra passar aí A senhora tem a maquininha aí Pega a maquininha? Não, 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 não Mãe Jurema não trabalha com maquininha, meu filho Que isso? Hoje então, Mãe Jurema Pra sua coincidência Eu trouxe aqui a maquininha aqui Pra gente resolver esse negócio aqui Mãe Jurema E como é que funciona esse negócio, Rafael? Não, Mãe Jurema A gente vai passar Quanto é que é mesmo o serviço? 500 reais Isso, 500 reais Então nós vamos passar Os 500 reais aqui na maquininha Né? E aí fica tudo resolvido Ou a senhora vai querer fazer fiado? Ah, não Eu sei que passar na maquininha mesmo É, fica tudo certo E é tudo rápido O dinheiro, piba Cai logo na conta, né? Ah, então a senhora me dê aí o seu cartão Aqui, meu filho Pronto, Mãe Jurema Tá aqui o cartão Ah, Mãe Jurema A senhora vai querer parcelar? Ah, meu filho Eu não entendo isso aí não, meu filho Você que resolve É, então vamos fazer o seguinte, Mãe Jurema Eu vou parcelar em duas vezes Né? Que é pra não ficar muito pesado Isso, isso, isso Isso Aqui Pronto A senhora bota aqui sua senha Que eu não vou nem olhar Pronto, meu filho Pronto Já botou pronto Aqui Oxi, aprovou aqui Pronto, Mãe Jurema Passou aqui, ó Seiscentos reais Viu? Tudo certo Seiscentos reais, meu filho Foi Mas como assim? Eita, não era seis Se não era quinhentos, né? É quinhentos Eita, Mãe Jurema Passei seiscentos aqui Me confundi Vamos fazer o seguinte Tem problema não A senhora, eu não passei seiscentos? A senhora me dá cem aí de troco E fica tudo certo Ah, puta bom É, dá cem de troco E fica tudo certo Pronto, os cem Toma aqui, já guarda seu cartão aqui E isso aqui eu já guardo aqui Vai confiar, meu filho É, tudo certinho aqui Pronto, tudo certinho já Já tá tudo pago Agora é só fazer o serviço, Mãe Jurema, né? Ah, então vamos, meu filho Vamos se preparar Pra fazer esse serviço Vamos simbora Menino de vó vai deixar a vovó Menino de vó vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Vai deixar a vovó Ó, ó, Mãe Jurema Isso vai demorar muito Porque a gente já tá girando aqui Há um tempão Calma, meu filho Calma, meu filho Olha Hã? Tem uma coisa, viu? Hã? Você só vai fazer esse charrozinho Se você fizer ela comer um biscoito desse Ah, pro feitiço funcionar Ela tem que comer o biscoito Exatamente Aí ela vai se apaixonar por mim Oxi Oxi Então tá tudo certo, então, Mãe Jurema Toma aqui essa vela Eu vou agora fazer ela comer esse biscoito aqui, Mãe Jurema Muito obrigado, viu? Temos se vê Muito obrigado, Mãe Jurema Até mais Ô, rapaz Agora eu vou Gastar o dinheiro que o Severino me deu Eita, rapaz Agora eu só preciso fazer A Rosinha comer desse biscoito Pra ela se apaixonar por mim Agora, como que eu vou entregar pra ela, rapaz? Isso aí eu tenho que pensar Ô, pra você vir, nós estamos aí falando sozinho E aí, Zé Guia, tô aqui, pô, matutando aqui as coisas Tudo beleza Rapaz, eu tava à tua procura, rapaz Oxi, me procurando pra quê, homo? Pra gente tomar uma lá em seu mané Vamos lá Eita E eu tô mais liso Aí eu tava procurando pra tu pagar lá, rapaz Ah, rapaz Entendi aí Mas não vai dar não, pô Porque eu tô aí matutando aí pra fazer umas coisas aí Só tô aperreado Oxe Ô, Zé É... Tu pode fazer um favor pra mim, homo? Oxe, eu faço, rapaz Oxe, saco, você é meu amigo Tu faz, né? Eu preciso que você vai entregar Esse biscoito aqui pra Rosinha E o que que tem nesse biscoito? Não, pô, esse biscoito aqui Porque esse biscoito aqui Ele é especial, rapaz Ele é muito especial Só que eu preciso que tu entregue pra Rosinha Pra ela comer esse biscoito Tu pode fazer isso pra mim? Posso sim, entrego na hora Ô, rapaz Coisa boa, rapaz Toma aqui Entregue lá pra ela, viu? Esse biscoito aí, tá certo? E eu vou ganhar o que com isso? Homem, tu entregando o biscoito pra ela, rapaz? Aí eu vou O que que eu vou fazer? Eu vou pagar pra tu, pô Pode tomar uma lá no bate-seu, mano É a vontade, né? Tu vai beber a vontade lá no bate-seu, Manel Ah, agora eu vi vantagem, rapaz Agora você fala a minha língua Mas, ó Quando tu entregar pra ela Você tem que pedir pra ela comer um biscoito, tá? Ela tem que comer o biscoito Que mané de comer biscoito? Que história é essa, hein? Que fatia de cisse pra tu? É porque quando ela comeu o biscoito Ela vai se apaixonar por vinho, homem Que fatia de cisse pra tu, hein? Homem, eu vou contar pra tu Olha, foi a mãe Jurema Eu fiz um trabalho com a mãe Jurema E a mãe Jurema colocou um feitiço aqui Que quando ela comer esse biscoito aqui Ela vai se apaixonar por mim, rapaz Mas tu é beijo, tu é visto aqui dentro dessa história Homem, tu vai fazer um favor pra mim ou não vai? Poxa, eu faço, pô Então faço, depois que você fizer isso aí Depois a gente marca esse conto pra ir beber lá Quer dizer? Quer pra eu dizer pra ela comer lá Isso, ela tem que comer um biscoito lá Pra ela se apaixonar Isso, pra fazer efeito, viu? Pronto, vai lá agora resolver isso, vai? Que eu tô agoniado É, eu vou lá, vou lá Isso, vai lá resolver, rapaz Agora não esqueça não, viu? Não, pode fazer aquilo, pode ir lá Vai ser uma neve, joga lá Oxi, rapaz, eu tava certo demais Ela vai, como biscoito, se apaixona por mim E aí, felizes para sempre Eita, Rosinha, achei você, Rosinha O que é que tu quer, Zé, da goiaba? Olha, vim trazer um biscoito pra você Olha Eita, tá até com fome mesmo Bora comer? Bora Vou abrir um aqui, tá? Pega uma aí, papo Cadê ela que não chega, rapaz? Lá vem ela Oh, rapaz Doidinha pra me dar um beijo, rapaz Oi, meu Rosinha, meu amor, minha flor Oxi, Severino Amou nada, viu? Oxi, Rosinha, tu não me ama, não? Eu amo é o Zé da goiaba Do nada eu me apaixonei por ele Oxi, não tô entendendo, não Oxi Ô, Zé goiaba Oi, Severino Tu não fez o que eu te pedi, não? Eu fiz, sim Oxi, eu cheguei lá, olha Peguei, deu o biscoito a ela Ela comeu o biscoito, rapaz Do nada ela se apaixonou por mim Bora, meu amor Ô, Severino Pode cancelar lá a nossa cervejinha lá com o seu manével Que eu tô indo ali embora com ela ali, tá? Oxi, eu não entendi, não Ela comeu o biscoito Ao invés de se apaixonar por mim Foi se apaixonar pelo Zé goiaba Será que a mãe, a mãe Jurema não fez esse serviço bem feito? Eu vou ligar agorinha pra ela Pra reclamar disso aqui Alô, mãe Jurema É o Severino Pinto com dois P Não, eu tô ligando pra fazer uma reclamação aqui, ó O seu feitiço aí, o seu trabalho não deu certo não Não, é porque ela comeu o biscoito aqui Aí ao invés de ela se apaixonar por mim Ela foi se apaixonou pelo Zé goiaba Não, eu não fui eu que entreguei não Eu pedi pro Zé goiaba entregar Porque se eu fosse entregar ela não ia querer nem olhar pra minha cara Aí eu pedi pro Zé goiaba entregar lá o biscoito E eu falei pra ele, que era pra dizer pra ela Que ela tinha que comer o biscoito Aí ele falou que fez tudo isso Como é que é? Ela ia se apaixonar pela primeira pessoa que ela visse na frente Eu não acredito nisso não, mãe Jurema Por que a senhora não disse que era eu mesmo que tinha que Não, a senhora não disse isso não Isso é um absurdo, viu? Oxente, tá tudo errado É o quê? O seu dinheiro também não vai entrar na sua conta não, viu? Porque eu passei o dinheiro na minha conta então É, a senhora não fez o trabalho direito Também não vai receber o pagamento não Ah, e vai se danar Oxi Não resolveu o meu trabalho e agora quer ganhar o dinheiro Não é assim não, rapaz Agora eu perdi a Rosinha, rapaz E o Zé goiaba do nada ficou com ela, rapaz Não sei não, ele que tava com sorte nesse negócio aí, rapaz Se deu bem, hein? Foi te matar, rapaz Zé goiaba Sabe de nada, não sei se... E como é o Zé da manca? Zé da manca? Vai, Zé goiaba Zé goiaba Vai, vai, de novo Mãe Rosinha faz Mas o trabalho é caro Mãe Jurema Eita, Mãe Rosinha Corta Aquela força no canal Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau